Arrugashow, bunda de Massapê Estão aqui com a banda do Forreal Aqui tomando um café na cidade de Massapê Arrugashow Bom dia galera aqui da banda do Forreal Bom dia amigo do Benshaca Brim, 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 blam, blam Dá um pouquinho, sabe aqui no Massapê Bom dia, melhor tapioca aqui, ó Consida, viu? Olha aí gente, está vendo? Grazinha, gostosa Tudo aqui é ótimo Quando ela falar, brim, brim, brim Blama 2020 Vou falar pra vocês assim, a melhor atertura retrox, no dia 25 de janeiro, no show da pizza, a organização revés, Crisbon, pula a minha cantora famosa do Brasil inteiro, que é o Correal. Ajuda a rua desse show, blim, 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 mostra a pé. É isso aí galera, dia 25, TBT do Safadão, com Tati Guel, Zé Cantor, Correal é mais rio dia, hein, não percam. Que bom, que maravilha, show, e você de água corraia, amigo? É cantor também? É, toca sax, tá ali no nosso grupo. Ah, que saco, que bom, arruma. Nosso motorista, nosso sanfoneiro, nosso baterista. Ó, vamos lá, olha aí, olha aí, olha aí. A gente tá, a família toda, gente do Fando Barba do Correal, aqui, aqui no galpão do Correal. Correal, olha aí, Correal. Sente que era paixão. Olha aí gente, que maravilha, olha aí, mal curso pra Ruta João em frente, falar disso. Eee, olha aqui, o que eu sou, anjá, aqui é o Passapé, viu, aqui eu sou. A banda do Correal é querida aqui, a sala do Passapé, garota, blim, blim, bonita galerinha, tem que me dar o café da banha aqui no Passapé, hein? Show? Tô. Assionado, obrigado, olha aí, gente, a galerinha do Correal. Escolheu a cesta de Passapé, toma aquele café gostoso aqui, hein, Passapé. Alô! Né? É show, aqui é gente famosa, né? Aí, obrigado, blim, 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 a Ruta, deixa eu só falar bem, já a galerinha do Correal. Alô, obrigado, 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 beijo. Ó, dá um beijão pra o Prefeito Passapé, Papai Jaques, a Mãe Kélvia, Papai Jaques, Papai Jaques. Papai Siloval, vai lá. Papai Siloval? É, ó, ó, a Mãe Kélvia, Papai Jaques, Tia Alex, Papai Siloval, vai. Pronto, beijo. Beijo, na chuva do Real. É, não. É? Ó, com certeza, Papai Jaques vai ver o Tia Alex, vai contratar pra o Chitão, hein, Massapé, olha isso. Pode faltar Real, tá? Ou então, contratar pra o aniversário em fevereiro da cidade de Massapé. Pronto. Fiquei um convite feito, se quiser trazer a gente, a gente agradece, tá? Beijo, Jaques. Um beijão pra você, então, na empresa do Chitão de Massapé. Blim, blim, blim no 2020. Obrigado, um abraço pra vocês. Obrigado. É show. Obrigado.